Em Teoflotone, o comando da Polícia Militar fez o lançamento também da Operação Férias Seguras O início da operação foi na Praça Tiradentes, região central da cidade O comando da PM quer prevenir crimes nesta época Sobretudo em grandes corredores, patrulhamento também nas periferias da cidade de Teoflotone Considerando que nós temos uma evasão de público aqui para o litoral baiano E a intenção é a redução da incidência criminal e o aumento da sensação de segurança O 19º Batalhão de Polícia Militar sediado em Teoflotone é responsável pela segurança pública Em 21 municípios do Vale do Mucuri, onde vive uma população estimada de quase 400 mil pessoas As ações serão integradas entre a Polícia Militar e as demais instituições de segurança pública Até o final de janeiro As atividades preventivas serão intensificadas com reforço nas ruas segundo o comandante Muniz E nós intensificaremos por meio da ostensividade, a suplementação das nossas atividades operacionais Com o nosso efetivo que trabalha na administração, essa intensificação do policiamento Com a realização de operações, abordagens Estatísticas de crimes dos últimos meses no Vale do Mucuri vão ajudar a focar as ações preventivas na região segundo militar Nós trabalhamos com o georreferenciamento, então nós fazemos o mapeamento da incidência criminal Os locais que a gente tem uma maior incidência e que tivemos uma maior incidência nos meses anteriores Nós estaremos concentrando ali as nossas ações policiais A vamos dar uma incidência de segurança Para a gente tarefa